Louvai a Deus todas as nações Invoque em seu nome de todo o coração E assim deverão a fonte que eterna se conhecerão Caminho eterno, a luz é para o justo, alivia Para o reto de coração Pois semeando mais a mais a mais, unirás o bem Louvai a Deus todas as nações 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 Louvai a Deus todas as nações